Macarrão refogado, gente Com o de tomate Fogão limpinho, só tá encardido aqui Já limpei Depois eu termino com o par Só passei um par no meio Tá até cruizado aqui, ó Tá sujo, encardido Tá bem, tá encardido Sujo Tem que lavar direitinho Já sobrou pra mim comer Daqui a pouquinho Na janta Minhas panelas tá meio sujinhas, gente Boa noite pra vocês Tudo bom com vocês aí, gente Ótima noite pra nós aí Que Deus abençoe Nos guarde, nos proteja Também E ontem não deu pra trazer vídeo pra vocês Tá bom? Me perdoem É que eu fui cansativo E eu tava cansada ontem Mas tô aqui mostrando pra vocês Meu almoço De hoje Ainda sobrou aqui, ó Cuscuz Tá faltou um pouco de De manteiga ou de margarina Como vocês preferirem E aqui tá certinho E é isso Meu almoço de hoje foi isso Depois eu comprei Uns produtinhos Lavar Esse fogão direito Essa coisa aqui, ó Vou tá até furado aqui, gente Tem que montar aqui fora também Tá sujo Muito sujo Sujo, sujo O vídeo de hoje foi isso Espero que vocês tenham gostado Se gostou, deixa o seu like Se inscreva no canal Que não é inscrito ainda Tá bom? Comenta o que é que vocês acharam aí Então meu almoço Que eu tô mostrando Meu almoço de hoje Hoje eu não gravo aí, não Então eu só mostro também Compartilha com os amigos Tá bom? E É isso Tá bom? Até mais, gente Boa noite pra vocês Tá bom? E é isso Tchau Tchau Tchau